Fazer a feira do mês tem desafiado a matemática de muitas pessoas para tentar equilibrar as compras com o orçamento da família. A cada ida ao supermercado, a impressão é de estar sempre levando menos produtos para casa. Não consigo comprar mais, as coisas cada vez mais, a gente está vendo que está aumentando. Nunca mais tinha vídeo no mercado, porque eu estou grávida, mas eu vim aqui e agora estou afastada, porque toda vez que vem aumenta. Está tudo mais caro mesmo. O que está pesando mais para a senhora? A carne. De acordo com a pesquisa de preço feita pelo DIESE, em janeiro deste ano, com R$ 100,00, era possível levar para casa 3 kg de açúcar, 2 kg de carne, 500 gramas de margarina, 2 pacotes de café e 6 litros de leite. Hoje, não dá para levar tudo isso pelo mesmo valor. Seria preciso reduzir pela metade a quantidade de leite utilizada ou acrescentar R$ 28,00. A gente está vivenciando hoje uma série de aumentos que se refletem no preço de outros serviços, de outros bens, que leva a essa pressão inflacionária que a gente está vivendo hoje. Ainda o índice oficial de inflação, ele passou dos 10% e o índice da cesta básica passou ainda mais do que isso. E não é só a feira que anda mais cara. No mês de janeiro deste ano, com R$ 100,00, era possível comprar 22 litros de gasolina. Agora, só conseguimos 15 litros. O gás de cozinha também aumentou. Passou de R$ 80,00 em janeiro para R$ 103,00 em outubro. O que o consumidor, então, tem que fazer? Bater perna, ir de um supermercado para outro, comparar preço, porque é a única coisa que está nas nossas mãos. Não há nenhuma intervenção direta para congelar preço, então o consumidor vai ter que pesquisar, vai ter que pechinchar, vai ter que, onde ele puder comprar com desconto para um pouco mais ele vai fazer isso, onde ele puder escolher onde vai comprar, mudar um item pelo outro, que puder ser substituído, substituir, para não ficar numa situação de insegurança alimentar, porque esse também é um problema. Você procurar outros itens para se alimentar e você não ter a quantidade de nutrientes necessária e você viver numa situação de insegurança alimentar.